Fala galera, mais um vídeo do canal ClashWar E hoje como prometido, eu vou mostrar pra vocês o resultado da nossa guerra de ontem E a guerra foi contra um clã muito difícil e infelizmente a gente perdeu Guerra contra o clã War Elite Um clã extremamente focado em guerras E não foi dessa vez, eles mostraram estar bem mais preparado que a gente pra essa guerra Vocês podem ver aí que eles deram 100% em quase todas as nossas vilas Só faltou na minha e na do Zonta E a guerra foi 15 contra 15, então eles fecharam 13 vilas 4 vilas a mais que a gente E é isso aí, hoje eu vou mostrar dois ataques de um membro muito top aqui do nosso clã E o nome dele é o Fuzileiro Já chega de enrolar e bora pro primeiro ataque Olha esse centro de Vila 9 que ele entrou Galera, é um centro de Vila 9 completamente maximizado, inclusive os muros Na verdade ainda faltavam os heróis, que a rainha arqueira ainda era nível 29 e o rei barba nível 22 Mas essa vila era completamente full pra ser de Vila 9 E ele já começou jogando seus feitiços de terremoto Dando continuidade no ataque, jogando seus golems Ele levou 3 golems, junto com uma gangue de magos E algumas valquírias pra dar suporte pros magos e pros golems Ele já joga uma fúria ali na entrada do ataque Pra eliminar aquele golem que saiu do castelo do clã o mais rápido possível E essa estratégia que ele usou galera, é o Surge Call Hogs É uma estratégia que vai se jogando aos poucos dos corredores Ele jogou os corredores em 3 pontos estratégicos aí da Vila E foi de uma maneira muito top, varrendo todas as defesas da Vila Num layout que é pra se dizer antes 100% Como vocês podem ver aí, o centro de Vila tá bem pra fora Seria muito fácil ele conseguir fazer 2 estrelas se ele começasse por cima Mas não, ele preferiu fazer as 3 estrelas Porque ele sabe que são as 3 estrelas que fazem seu clã vencer Mas mesmo ele dando PT, a gente não venceu infelizmente Mas é isso aí, cabeça erguida e bola pra frente Sempre numa derrota, a gente tem que analisar os nossos pontos positivos e pontos negativos Pra não cometer o mesmo erro na próxima guerra E sempre tá tentando melhorar E esse ataque dele, foi uma arte galera Ele foi jogando aos poucos os corredores E eu achei um ataque muito top Quase todas as defesas da Vila já foram eliminadas E agora, é só esperar o 100% vir Naquele estilo, no estilo cismado E é nóis, bora acelerar aí o ataque Pra Rainha Arqueira levar todas as construções restantes O Golem ficou ali batendo no muro, preso no meio da vila Mas já era O ataque se encaminhou pra uns 100% E agora, vou mostrar pra vocês Outro ataque do Fuzileiro Ele manda muito bem aí nessa estratégia de Surge Call Hogs Então bora acompanhar Olha o layout do inimigo galera Um layout complexo Totalmente diferente aí de qualquer layout que eu já encontrei E ele já começa jogando seus 3 Golems E galera, vocês podem ver que ele espera Todas as defesas serem chamadas a atenção pelos Golems Pra depois jogar os Magos E os Magos vão fazendo a limpa nas construções E ele já joga alguns quebra-muros pra abrir a primeira camada Pro Golems entrar na vila E na sequência, vai administrando seus corredores E ele jogou uma quantidade de corredores ali na parte esquerda Que foi muito importante no ataque Foram eles que desarmaram as bombas gigantes E ele pensou muito galera Ele viu que tinha espaço pra ter as bombas gigantes E já meteu os corredores no lugar certo E no outro lado, ele joga outra gangue de corredores Sangue no olho Pra levar todas as defesas restantes Se vocês querem também fazer 100% na guerra Analisem os replays com calma galera Porque são os detalhes que vão fazer toda a diferença Enquanto isso, os heróis deles vão fazendo a limpa Nas defesas do centro de vila O Rei Bárbaro já foi pro saco Mas a Rainha Arqueira ainda tá viva, firme e forte Levando as construções restantes E galera, reparem aí que ele foi muito sangue frio Ele esperou o tempo certo pra utilizar a última poção de cura E ele jogou ela no tempo certo e no lugar exato Onde tinha as defesas restantes E ele conseguiu fazer um 100% muito top Contra um layout que é pra se dizer antes 100% Um layout muito complexo mesmo Eu quero aproveitar pra dar os parabéns pro Fuzileiro Que ele mandou muito bem Deu dois PT bem dado aí nessa guerra E é nóis E aproveitar pra dar os parabéns também pra todos os membros do Clã Rouba Rindo Que não desistiram tão fácil E lutamos até o fim com cabeça erguida E é nóis Espero que tenham curtido o vídeo E se curtiu, não só demorou Como demorasse Pra deixar aquele like Canal Clash War Canal Elite em Estratégia em Guerra A musica é beleza A musica é beleza A musica é beleza Pra deixar aquele like A musica é beleza A musica éранa A musica é interessante A musica é Tetra